O que eu acho que o nosso grupo pode deixar de dica para os próximos estudantes que vão fazer o EF é pensar muito, analisar muito o briefing, entender muito a marca, buscar entender o DNA dela e como conversar com o público da melhor maneira, né? E sempre pensar muito no resultado, o EF é um prêmio que surgiu com toda essa questão de pensar em resultados, então mesmo que seja uma campanha que não vai ser aplicada necessariamente, né? Ou que a gente tenha só algumas ideias e alguns insights e acho que é muito legal pensar em como isso funcionaria, em como seria o desdobramento, pensar numa questão de planejamento, ter uma estratégia por trás. Então eu acho que esse alinhamento a gente quebra aquele gap entre estratégia e aplicação, né? E isso que é o mais interessante, acho que é isso que eu deixaria de dica para os próximos EFs. Acho que os principais pontos de atenção para fazer esse trabalho e conseguir ir bem é ler o briefing, porque, olha, a gente, acho que é a parte essencial, você realmente entender o que eles estão pedindo. Acho que você também já acompanhar um pouco do que a marca está fazendo, como ela está se comunicando, com quem ela está se comunicando, ajuda e você ter um bom entendimento de quem é o seu público-alvo. A gente acredita que existem três principais pontos de discussão. O primeiro é o entendimento do briefing, então entender qual é a dor desse cliente que passou, realmente o que ele precisa com essa proposta. O segundo é fazer muita pesquisa para entender o consumidor. E o terceiro, que é o mais difícil, é conseguir alinhar esses outros dois pontos. Então, conseguir juntar o que a marca precisa com o que o consumidor está pedindo para entregar um produto ou uma estratégia de comunicação que seja relevante. O principal desafio para um projeto de marca, eu acho que é definir o problema, porque, normalmente, o briefing passado é muito amplo. Então, a gente tende a ter certas dificuldades para encontrar o problema que é verdadeiramente acionável e agir em direção a esse problema, pensando também em segmentar o público, que, às vezes, também é muito amplo, como foi o caso da Fiat, que era todo mundo acima de 25 anos no Brasil inteiro. Então, acho que no nosso projeto também teve esse ponto de pensar qual era o público ideal, porque o briefing era muito amplo. Acho que o principal ponto que a nossa geração tem é de ser muito disruptiva e sempre querer trazer coisas novas, e o mercado, cada vez mais, quer inovação. Então, eu acredito que a nossa geração vai ser muito capaz de trazer o que o consumidor também está pedindo. A nossa geração tem muito uma coisa de ser mais orgânica, de buscar muito a verdade. Então, a gente busca isso nas marcas, a gente quer marcas que conversem, marcas que não façam campanha, que façam companhia. E acho que a troca geracional que é o mais interessante, né? Então, ter uma geração Z conversando com as demais gerações, ter essa coisa de... a gente tem o digital, mas a gente tem cada vez mais a valorização da experiência, a valorização do humano. A nossa geração, ela está conectada o tempo todo, em todos os canais, ao mesmo tempo. Então, acho que a gente tem essa vantagem, que a gente sabe aonde são os pontos de comunicação, aonde tem que fazer contato com o público. Precisa tudo ser omnichannel, porque nós somos consumidores, omni. Eu acho que o principal trunfo da nossa geração é que a gente pensa o online e o offline com coisas juntas, a gente não enxerga a separação. E é assim que a gente vive, né? Não tem como pensar como muitos anos as agências fizeram duas coisas separadas, on e offline. Isso não existe. É tudo integrado e tem que pensar só como comunicação.